Saiu hoje a relação dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Também foi divulgada a lista de espera. A previsão do Ministério da Educação era apresentar os nomes na última segunda-feira, dia 10. Mas uma liminar na Justiça adiou o anúncio. Agora, quem foi pré-selecionado na segunda chamada tem até o dia 22 de agosto para concluir a inscrição no CIS FIES. O estudante pode consultar o resultado na instituição onde se inscreveu ou no endereço FIES Seleção Aluno Tudo Juntos em cedilha e sentiu.mec.gov.br.